Você ouviu aqui a palavra do Senhor, Deus enviou aqui a gente para dizer pra você que Marechão Hermes pertence ao Senhor Jesus, que este bairro, ele pertence ao Senhor Jesus e que Jesus quer mudar a tua história, que Jesus quer mudar a tua vida, que Jesus quer te libertar das cadeias que te prendem, Jesus tem o poder, irmão, de libertar o homem do pecado, Jesus tem o poder, irmão, de libertar o homem da cachaça, da cocaína, da maconha, da idolatria, da cervegonice, Jesus tem o poder de mudar a tua história, Marechão Hermes, nosso evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Nós viemos aqui, irmão, como o irmão aqui disse, que Jesus tem o poder, querido, de libertar a tua alma, Jesus tem o poder de abençoar a tua vida, Jesus tem o poder de resgatar por você, porque o sangue dele foi derramado na cruz do madeiro, o sangue dele é precioso, ouça o evangelho, Jesus te ama, viemos aqui nesta manhã, não para te condenar, nem para te julgar, mas para dizer o que está lá escrito no Salmo 37, em versículo 5, vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, João 8, 32, conhecereis a verdade, amado, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aí você pergunta, irmão, quem é a verdade? A verdade é que está lá, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Deus, aleluia, e Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é o Filho unigênito, para que todo aquele nele crê, e não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus te abençoe, Deus te livre, e Deus te guarde, Marechão é de Jesus de Nazaré, amém? Deus abençoe.